No Youtube Agora Ele quer essa música pro pessoal de onde? É, é que a música é o melhor Ao posto Escocia Laros No posto de Boa Esperança Eu aqui tô na favela do prefeito de Jalapaz Agora tá ali Às 4 horas da tarde começa o show de Laros Um abraço pra Suelito, meu amigo do posto de Boa Esperança Alô, alô, Suelito É o gerente do posto de Boa Esperança Márcio José é o nome dele Ele tá falando com você, é o cantor de Laros e Boa Esperança Filho da Terra